Música E você já se ligou? Já se ligou que agora na nossa vitrine, você também que está aí em casa pode participar, faz um vídeo, um videozinho, uma coisinha, manda um alôzinho para o teu amor, ou se não, se você tem algum problema também aí no seu bairro, mande, que nós vamos correr atrás do seu prejuízo. Mas nós queremos tê-los aqui em Celeste Maria Recebe na nossa vitrine. Está a sua disposição. Olha o telefone aí, na sua telinha. E dentro da nossa vitrine, claro que a moçada sempre marca presença. E hoje, marcando presença, David da Pegada. Você deve estar pegada, falando de amor, sobre si, né? Música E o que eu fui pra você? Somente mais um brinquedo pra sua coleção Um boneco, um palácio que tava em suas mãos Depois de três semanas, pedaçou meu coração Logo eu Já não amava, já fazia tempo E eu até pensando em casamento Dei uma aliança em todo o coração Tô acreditando nessa ilusão Agora tô aqui ouvindo os modão Ficou na arrependida, queria estar nessa paixão Eu te valorizei, eu fiz tudo pra dar certo Mas pisou em mim como se eu fosse um inseto Agora tô aqui ouvindo os modão Ficou na arrependida, queria estar nessa paixão Eu te valorizei, eu fiz tudo pra dar certo Mas pisou em mim como se eu fosse um inseto E o que eu fui pra você? Somente mais um brinquedo pra sua coleção Um boneco, um palácio que estava em suas mãos Depois de três semanas, pedaçou meu coração Logo eu Já não amava, já fazia tempo E eu até pensando em casamento Dei uma aliança em todo o coração Tô acreditando nessa ilusão Agora tô aqui ouvindo os modão Ficou na arrependida, queria estar nessa paixão Eu te valorizei, eu fiz tudo pra dar certo Mas pisou em mim como se eu fosse um inseto Agora tô aqui ouvindo os modão Ficou na arrependida, queria estar nessa paixão Eu te valorizei, eu fiz tudo pra dar certo Mas pisou em mim como se eu fosse um inseto Mas eu tô aqui ouvindo os modão Ficou na arrependida, queria estar nessa paixão Eu te valorizei, eu fiz tudo pra dar certo Mas pisou em mim como se eu fosse um inseto Agora tô aqui ouvindo os modão Ficou na religião de acreditar essa paixão Eu te valorizei, eu fiz tudo pra dar certo Mas pisou em mim como se eu fosse um inseto Mas pisou em mim como se eu fosse um inseto E mas pisou em mim como se eu fosse um inseto Eu quero saber logo por que David dá pegada Isso é a história do tempo da escola, né? Rapaz, o meu apelido na escola, o pessoal sabia que eu gostava muito de sertanejo, muito de forró O pessoal me chamava de Arrocha, era um apelido Oh, que legal! Aí um dia, o pessoal sabendo que eu ia gravar o meu primeiro CD e tal, o clipe Eles juntam a galera, pô, vamos criar um nome artístico pro Arrocha Aí David dá pegada, aí ficou É uma coisa boa, é uma lembrança boa do colégio É isso aí, porque nós não podemos, eu digo sempre Jovem pode cantar e tal, mas não pode esquecer do colégio Não pode esquecer da universidade Tem que estar sempre aí, bem informadinho Porque é a única coisa que não se perde Concordo, conhecimento fica Telefone pra você, que eu tenho certeza que a moçada vai querer O David do Arrocha? Não! David dá pegada Isso mesmo, a galera aí leva o melhor São João pra sua festa Telefone! É assim ó, 998-69-9089 Não esquece o DDD que é 21, hein? Que maravilha! Aproveito e mandar um beijo, né? Pro meu querido companheiro, o divulgador das estrelas também O Paulo Maneiro pintando no pedaço Vamos cantar, David? Uma sucesso agora, hein? Mais uma pegada aí pra gente O que que nós escutamos? Batom na camisa David dá pegada Segura, sim Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Logo onde eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô só o pó Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Logo onde eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua E a culpa é sua que não teve dó Obrigada, verde O nome que não sabe não se olha Já montamos A nova DFL há 75 anos Desenvolvendo soluções odontológicas Lógicas de excelência e qualidade Presente em mais de 60 países A nova DFL conta com importantes certificados de qualidades Que habilitam a comercializar seus produtos Nos mercados mais competitivos do mundo Por isso, exija do seu dentista produtos da nova DFL Qualidade, dedicação e desenvolvimento Nova DFL Soluções odontológicas traduzidas em sorrisos Investimento seguro Moral Banco moral Investimento seguro Se um dia eu tiver dinheiro Eu vou ajudar jovens Iguais a mim Que tinha tido muita dificuldade Tem que levar em consideração Que até 2008 Nós selecionávamos 10, 15 alunos E agora nós estamos selecionando 60, 50 Passaram pela associação VENCER 620 alunos Dos bolsistas que fazem vestibular 90% só aprovado É o Senhor É o Senhor